Combate ao tráfico de drogas em São Paulo, quer ver? Mostra, mostra. Tá vendo essa casa? Três homens, todos presos. 120 quilos de maconha. Condomínio, zona sul da capital. O local era usado pelos traficantes como um centro de distribuição. A droga chegava, ficava ali. E dali depois eles iam distribuindo, sabe? Para as regiões de São Paulo. Tem reportagem nova pra você. Era em uma das casas desse condomínio do Sacomã, na zona sul de São Paulo, que funcionava um centro de distribuição de drogas. Após uma denúncia anônima, os policiais passaram a investigar a movimentação dos moradores. Rapidamente, os investigadores suspeitaram de três pessoas. Os policiais passaram a vigiar os passos dos suspeitos, até que dois deles foram abordados saindo do condomínio residencial com duas malas. Dentro, os investigadores encontraram vários tijolos de maconha. Na casa, um terceiro traficante foi preso. E em um dos cômodos, mais maconha. No total, foram apreendidos mais de 120 quilos da droga. Além da maconha, os policiais encontraram balanças de precisão e insumos para a venda dos entorpecentes. De acordo com os investigadores, o trio vendia maconha tanto em grande quantidade, quanto em partes fracionadas. Ainda de acordo com a investigação, a droga era distribuída em comunidades e bairros da zona sul da capital paulista.